Choque de choque, está começando mais um vídeo Então o Santos e o Euro só vivem grudados e disseram que terminaram Mas é amizade colorida, como diz alguns inscritos é muito lero lero O que vocês acham? Confira o vídeo e assista até o final como eles estavam na festa Amigos, 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 amigos que se ajudam para subir na grande ladeira É que quando eu procurei ele eu não achei É, ele esqueceu das amizades, hein? Foi andando com segurança mais na frente Fiquei lá atrás E abri os caminhos, amigos E abri os caminhos? É, amigo E abri seus caminhos Porra, meu Isso Deu tudo certo já Ainda bem que você não veio de salto, né? Eita Não, e o suave Olha o tanto de gente, meu Deus, chega 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 Não precisa filmar não, quero só um forró com você, amigo Forró, pare Forró Já pediu Nem pediu Imagina o que vai acontecer a noite inteira Será que esse casal volta? Ei, ei, ei Quando eu só era casado, colocava pra mim a bebida, né? Aí agora é o dele, ó O meu sem nada, eu sei Só pedi com carinho, que o amigo também é prestar de coisa É, né? Tudo mudou, tudo mudou Não tá sofrendo, que eu sei Não tá sofrendo, que eu sei Mudaram um pouquinho, né, meu povo? Porque, meu amor, a estrada é longa ali Mas vamos aproveitar, né? Mas se vocês são só amigos Amizade só Porque eu vim com o meu amigo hoje, gente Eu vim com essa amiga aqui, cara Vocês vieram pra fazer companhia pra nós, amigos? Ai, amigos Deixa eu ver essas duas É que eles vão fazer o quê? Uma série, uma novela, um vídeo Ah, entendi Arrasou Canta pra mamãe, canta Vai Tá apaixonada, Renatinha Só amizade, amizade linda Ai, como a mamãe ama as amizades Ela tá dançando com ele Mas de noite também Ela fica dançando ali, se manda ela ali, ó Que eu já soube Viu? É, ela tá em cima de todo mundo Essa menina Bora, meu filho, se garanta Bora Bora, bora Eu quero ver, bora Você não sabe de nada Eita 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 Que amizade linda Ai É amor pra vida inteira Não, é só amigo Mas amigo que é amigo também Gosta do amigo que também Amo amigo Amo a vida inteira Me cheira assim Eu fico com o que? Eu fico toda arrepiado Bora Sei que eu te amo demais As noites sozinhas Amigo Amigo, 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 amigo Tá, tá, bora Bora, bora Entra Bora Como é de gente, meu Deus Não Cancela Ela vem levar No aniversário de 5 anos Não, minha filha A festa rolando Rendado naquele modelo Bora, filha E ela aí Ela tem dois personagens Cadê a Suzy? Porque a Suzy é a que bebe Suzy chegou Acabou Acabou Ei, amigo Faz mais um copo pra mim, amigo Ei, amigo Amigo Dá gato hoje, meu Tu tá perdendo uma linha Tá Não Eu tô elogiando E é Meu amor Você é uma ilusão Ele vai ser o meu amigo, né, amigo? Obrigado, amigo Tudo bom, amigo? Você arrasa mesmo É porque a mesma intenção é mais tarde que você, amigo Você fica no seu canto e eu no meu, viu? Fica aí Eu vou ficar aqui Você que invade o meu espaço Não, você que tá na minha cama, cara Que cama? A cama é nossa Oxe, nossa, tu não é meu amigo? Eu tô do nosso, de meio a meio Meu Deus Você fechou Tem que cortar o colchão no meio Meu pai A cama Tá vendo, gente? A casa Nesse instante ele disse que o quê? O chinelo Ele disse que A roupa Ele disse O fogão A rede Nesse instante Tem que cortar tudo no meio Tá bom, então Tá bom? Então fica em paz aí que eu fico em paz aqui Viu? Cara, eu quero saber Eu não fico assim Não Eu quero saber o que você tá fazendo na minha cama Você que me chamou Não, eu chamei Eu não tenho como no meio do chão Não tem nenhum colchão Tem uns colchão Nem rede O povo pegou a rede pra fazer de colchão Ai, tu tem que vir dormir na minha cama Você que me chamou Eu chamei não Eu fiquei com Minha parte solidária Então, por que não fala? Amigo, se você quiser dormir aqui Pode vir Mas tu colocou meu braço aqui embaixo? Eu coloquei teu braço aqui embaixo? É Eu tô só gravando E tu tá aqui perto? Cada um vai pro seu lado Vai pra lá, então E não misture as coisas Por favor Tchau 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 Tchau